E aí, tropinha, qual cês tão, rapaziada? Mano, cês tão ligado aqui, eu vou passar uma skin pra vocês, rapaziada, que vai ser uma skin rosa, cês tão ligado, né? E, rapaziada, essa skin que eu tô usando aqui é muito soft, mano, na moral, olha isso daqui. Ó, óculos do Kree, Hello Kids, e uma arma do nada aqui, que faz não sentido. E essa luva de pedreira. Então, rapaziada, vou passar uma skin pra vocês, rapaziada. Não sei se vocês gostaram dessa skin aqui, me diz no comentário, rapaziada. Eu criei ela aqui, mas não sei se eu gostei muito, não. Eu criei ela, foi questão de um pouco as horas, entendeu? Mas, essa skin, até que não achei feia, mas diga aí, rapaziada, nos comentários. Eu não achei bonita, mas também não tão feia, mas talvez vocês podem querer ela. Porque a próxima skin, depois dessa rosinha, rapaziada, vai ser uma feminina, né? Porque as femininas tão ficando por fora, né, rapaziada? Qual é, né? Só menina, entendeu? A rapaziada também tem feminina aqui, né? Porque o canal não é só gente e menina, não. Estão ligados. Então, rapaziada, vamo logo com o que interessa mesmo, né? E deixa eu passar aqui pra vocês. Deixa eu ver. Ah, vou ver se eu não tirei ela aqui. Porque, mano, eu tava mexendo nessa skin aqui. Eu acho que eu acabei tirando essa skin rosa. Vamos ver aqui, hein? Ah, é? Tirei nada. Calma, é? Com esse cabelo fica assim. Mas, é com esse skin mesmo. Então, rapaziada, vamo passar essa skin logo pra vocês. Fiquei, mano... Isso, nós era pra ter postado ontem, mas acabou dando errado. Mas, vamo postar o que interessa nessa skin mesmo. E eu já sei de alguns nomes aqui, né? E o cabelo, como já tinha aparecido lá, eu já tinha pesquisado. O nome é... Tirar o acessório, como eu vou mandar pra vocês, né? Peraí, peraí, potência, neném. Vamo ver. Vamo colocar o Forover. Aproveitar que não já tá aqui em acessórios. Forover. Esse é o nome. E esse vai estar aqui, né? Vamo só colocar uma roupa qualquer aqui que possa tirar essa. Colocar esse delegado. Vamo passar pra qual agora? Vamo ver. Vamo escolher aqui. FC Barcelona, Camila. FC... Bas... Peraí, ô gente. Tô doido não, qual é? Barcelona. Mas, assim tá bom. Vamo procurar aqui, vamo procurar. Fica aqui embaixo. Só você procurar, meu amigo. Peraí, vamo... Rola mais embaixo. Aqui, ó. Aparece aqui, né? Rapaziada. E o short eu coloco simplesmente assim. Ou você pode colocar só somente rosa. Então vou colocar aqui rosa. Ah, meu Deus. Dá pra ser feminino. Qual é? Qual é? Vamo colocar... Kit... De... Cria... Daqui, né? Daqui, né? Que eu queria colocar, mas... É tá combinando. Vamo colocar... O próximo que vai ser... Filter... Filter... Brilho. Filter... Brilho. Cadê? 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 Ah, que é um... Nada... Ver... Aqui... Que é esse daqui, né? Não... Né! Esse aqui que eu queria colocar, não. Era... Cadê? Era esse daqui, ó. Deixa eu ver se é esse... Não, nem nada. Vamos colocar para o próximo E vai ser o cabelão Vamos colocar lá com esse cabelão E o nome vai ser Live Red Cote, né? Pronto E é esse cabelo aqui, tropinho Olha Até que ele ficou ruim, né? Esse negócio Cotinha de suor Bem, vamos deixar E vai ser agora Vamos colocar Agora vamos ver Peraí, peraí Ah, o próximo vai ser o código do rosto, né? Vocês estão ligados? Voltamos, tropinha E rapaziada, o próximo nome vai ser Simplesmente o ID Porque vocês estão ligados que não acaba aparecendo o nome Que é a tatuagem que eu acabei usando Da semana passada Semana passada não Que tinha passado no vídeo Passado Aí não foi nem ID, rapaz Nem nome não Pronto Agora vamos passar Por óculos Rapaziada, aí da esquerda tá boa, né? A edição não tá completa ainda, né? Vamos colocar mais um nome aqui Que vai ser um dia Praticamente E rapaziada E rapaziada O próximo nome vai ser o nome mesmo, tá rapaziada? É, tava enganado É que é o óculos, né? Eu coloco aqui Slick Apect Light Ah, meu Deus Não sei falar inglês E o pessoal fica falando Não sei falar inglês Ah não, mano Qual é? Ah, tá aqui embaixo Não tô doido não, rapaz Qual foi? Então rapaziada Nós estamos quase prontos Vamos pegar o brinco Que aqui Praticamente Aqui está o brinco Agora vamos colocar Aquele fone Cês tão ligado Que vai ser MP3 Vamos ver se encontramos Ah, não É em bolsa Black MP3 E vai sair Que tropinha Então rapaziada Nasquista Tá quase pronta, né? Vamos colocar Só uma Meia queima SMG Vamos ver se nós Encontra SMG Ah, não é Essa aqui não Mas talvez Fombrinho Ah, muito feio Vamos ver Se encontra aqui Em bolsa SMG Aqui ó Essa rosinha Aqui mesmo É, não é Aqui não Não é Essa daqui não Vamos Vamos colocar Deve estar aqui então SMG Ele vai estar aqui Forra rapaziada Se não combinou Então rapaziada Assim já está Quase pronta Vamos só Com o Pimarrou Que está faltando Em Neo Vamos ver aqui Ah, Dark Aura Fica difícil, né? Vamos colocar aqui A Dark Aura Para vocês E o Filtre, né? Cês tão ligado? E você vai estar Achando assim Rapaziada Dark Aura Dark Aura Hello Se você quiser Outras cores Também Coloca o mesmo nome Aqui vai ser A branca Aqui E a pretinha E a dourada Que só tem Essa daqui mesmo Já tô colocado Aqui, né? E o Filtre Vamos fazer o seguinte Vamos colocar já Pro nome dela aqui Mas já consegue encontrar Aqui E você Já tá quase pronto Só falta Só uma coisa Falta Celulares Meu nome Pra nós passar Pra próxima skin Porque a próxima skin Vai ser uma feminina Porque as meninas Tão ficando por fora, né? Então, rapaziada Nossa skin já tá Pronta E pra você já pegar Rapaziada Só tem a agradecê-la Que, mano Eu tinha parado Praticamente Por conta Eu ia praticamente Perder o canal Rapaziada Se eu não tivesse Ligado nesse negócio Aqui Na moral, rapaziada Pra vocês Só pra ficar ligado Eu ia perder o canal Só pra vocês Ficar ligado Rapaziada Eu ia perder Praticamente O canal Mas uma amiga Me ajudou, mano E nós Recupreu o que nós Queríamos E pronto, rapaziada Já estamos Tudo em dias E vamos Começar nosso vídeo Bombando Até Ficarmos grandes Até O pé do rio E até A próxima, rapaziada Tomara que goste Da outra skin Porque Cadê ela aqui? Vai ser Essa daqui mesmo Rapaziada Vai depender de você Porque não sei Eu não gostei Muito Mas E sabe Vocês Eu não passo A próxima skin Pra vocês Mas o primeiro Vai ser da feminina Tá, rapaziada Que parece Você é uma leopardo E até Rapaziada Falou